Olá pessoal, bem-vindos à Lead Community Simplificando a Web3. Então meus amigos, a locação mínima aqui agora é 1 dólar. Vocês têm de ter uma carteira, seja ela Metamask, Trusted Wallet, SafePal ou mesmo Wallet Connect. Uma das que eu recomendo a todos, e eu fiz um vídeo ontem a mostrar, que é a Tangent Wallet. Portanto, uma carteira física onde vocês podem guardar em segurança máxima as vossas criptomoedas, ok? Portanto, não guardar valores altos em corretoras, mas sim numa carteira vossa, onde vocês têm as chaves privadas e têm toda a segurança na vossa posse. Então aqui nós temos de então ter BNB para adquirir então aqui um contrato. Portanto, a recompensa variável entre 15% a 33% ao mês. Mas olhem que top, 33% ao mês que pode dar então no máximo. Então nós podemos ganhar no token Outer, ok? Que é o token Out ou no token Get, ok? Depois já vou passar a mostrar aí como é que nós fazemos o saco, como é que nós depositamos. Portanto, fica até o final para não perder aqui nada. Então, o claim, o claim é o quê? É, portanto, pedir o saco. Então, podemos pedir aqui a partir de 1 dólar a cada 48 horas. O swap de Get, que é a troca. A cada 6 horas, no máximo 100 Get. Portanto, neste momento o valor está à volta dos 5 dólares. Portanto, vocês podem então sacar à volta dos 500 dólares a cada 6 horas. Então, swap de Out, troca a cada 24 horas, no máximo 50 mil Out, mais recompensas em Cake, ok? Portanto, nós ao termos o token Out na nossa carteira, simplesmente por termos o token lá, nós estamos a ganhar recompensas na moeda Cake. O que é este Cake? O que é este Cake? É, então, o token da famosa e uma das maiores corretoras descentralizadas, ok? Que é a Pancake Swap. Então, taxas na Outer, vocês vão sacar na Out Token, vocês têm aí uma taxa de 5% e quando vocês vão trocar, por exemplo, o token Out por BNB, pagam 8. Agora, se for no token Get, Get AI, a taxa de claim é 10%, mas quando vocês vão converter o token em BNB, vocês pagam apenas 2%. Então, para acelerar o seu contrato principal, temos aqui o bónus mais 1, que é 10%, isto é, digamos que você está a gostar imenso aqui da plataforma, ok? Que é descentralizada, ok? Portanto, nós não precisamos de um login, uma password, apenas a nossa carteira para interagir com o contrato inteligente. Nós, ao estarmos a gostar, vamos, claro, falar disto a alguns amigos, vocês ao recomendarem alguém, vocês têm um link de referência, vocês ganham 10%. E depois, o que é o bónus da comunidade, que é 7%, vocês têm de ativar, portanto, uma pessoa à direita e uma pessoa à esquerda, portanto, no mínimo, 11 dólares em cada lado e, dessa forma, vocês já estão qualificados para ganhar o bónus de comunidade, que é 7%. Então, para se qualificar o bónus de comunidade, como eu falei, contrato principal, mas dois contratos qualificadores, um à esquerda, um à direita, todos acima com um contrato único de 11 dólares em cada contrato, um no lado direito, um no lado esquerdo. Então, cada contrato é válido até atingir a soma de 200% e inclui o bónus e lucros de trade, portanto, todos os nossos rendimentos que nós temos e também, ou referimos outras pessoas, vai acelerar para atingir os 200%. Então, se você não encontrar um jeito de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. Isto dito por Warren Buffett. Então, meus amigos, é isto, então, a Lead Community. Então, vou passar aqui a mostrar a plataforma, ok? Como é que nós fazemos lá o depósito e como é que nós sacamos. Então, na descrição do vídeo, vou deixar o link para vocês poderem fazer o vosso cadastro. Como eu falei, a partir de um dólar em BNB, vocês já podem adquirir aqui um contrato. Também está lá uma playlist onde tem os vídeos passo a passo, como é que nós resistamos, como é que nós criamos uma carteira, como é que nós adquirimos um contrato, está tudo lá. Então, o que eu vou mostrar aqui é que, olhem a minha conta, está qualificada, estão a ver? Está aqui sim. Então, eu tenho aqui 4 pessoas à esquerda, tenho 18 pessoas à direita, portanto, as pessoas já estão aqui a aderir, porque estão a ver aqui potencial de ganhos aqui na Lead Exchange, na Lead Community, digamos. Aqui o contrato, como eu falei, podemos aqui adquirir a partir de um dólar, basta colocar aqui um dólar e aqui mudamos para receber em GET ou em OUT. depois é só clicar em iniciar contrato, aceitamos a confirmação, fazemos o pagamento através da nossa carteira Metamask, Trust Wallet, SafePal, Wallet Connect. Aqui embaixo podemos ver que eu tenho um contrato ativo, como podemos ver, está aqui ativo, e eu tenho aqui para sacar 4,88 dólares. Eu posso sacar, vejam lá, clique aqui em Claim, e o valor vai automaticamente para a minha conta, aqui para a minha carteira, digamos assim, da Metamask. Então, vamos lá ver aqui que eu não tenho nenhum token, vejam lá, GET está zerado. Ok? Então, vamos clicar lá em sacar, estão a ver? Então, vamos lá pessoal, eu tenho então zero tokens da GET, vamos clicar em Claim. Claim, portanto, já cliquei uma vez, vai-nos aparecer aqui a nossa Metamask, ou outra carteira que vocês tenham, onde vocês vão ter que dar aqui permissão. Aqui tem uma taxa, como podem ver, portanto, clicamos aqui em confirmar. Portanto, saque solicitado com sucesso. Vamos abrir outra vez a nossa carteira. E vamos lá ver se o token já está na nossa conta. Vamos então clicar aqui em GET, e aqui está, 0.81. Vocês podem ver aqui dentro da Dextools.io, podemos ver aqui o token, ok? Que está neste momento a 5 dólares e 43. Portanto, se eu quiser vender aqui na Dextools, eu tenho de conectar a minha carteira, ok? Então, vamos lá conectar aqui. Portanto, a minha carteira já está ligada, aqui, dentro da Dextools. Agora, basta então nós fazermos a troca. Portanto, basta clicar então aqui DexSwap, aparece aqui os tokens, coloco em máximo, e aparece-me aqui o valor que eu vou receber em BNB, aprovar. Vamos abrir aqui a Metamask. Ela automaticamente abre para nós podermos dar a confirmação. Seguinte, aprovar. E pronto, o valor já vai aparecer aqui na nossa carteira. Vamos abrir aqui a nossa carteira da Metamask, e como podemos ver, fiquei aqui com 4 dólares e 98. Ok? Portanto, este foi só um teste, só para vocês verem que realmente aqui está a funcionar. Podemos então trocar por o BNB, eu agora podia trocar por o SDT, portanto, a moeda que eu quisesse. Portanto, meus amigos, está aqui a funcionar corretamente. Se vocês tiverem interesse, então, o link está aí na descrição e todos os vídeos também na playlist. Um grande abraço e veja aí num próximo vídeo. Fui!